Olá a todos, bem-vindo aí, vamos falar aqui a respeito do que nós chamamos de shelf, que são as prateleiras que vão constar aí os ícones, que são os atalhos que vão permitir trabalhar de forma simples e rápida as nossas atividades aqui na Vioport. As shelves se encontram aqui bem abaixo da barra de menus, que são representadas aqui por essas guias que podem ser clicadas com o botão esquerdo para trazer aí uma coletânea de ícones, já que o Maya trabalha com conceito iconográfico, que são ícones que vão facilitar de forma simples e rápida o acesso a ferramentas e recursos disponíveis aqui no menu. Para nós entendermos como é que a gente pode adicionar um ícone aqui para nós trabalharmos na área, nós vamos utilizar essa última prateleira aqui, que é uma prateleira colocada de forma vazia pelo programa, e nós vamos então utilizar esse menu aqui na parte superior, denominado Create. Por exemplo, eu vou clicar com o botão esquerdo e vou buscar um primitivo aqui, tipo Polygon, por exemplo. Então, vou encostar o cursor aqui em Polygon Primitives e vou buscar qualquer um desses primitivos aqui. Se eu quiser que o ícone de acesso a esse recurso aqui apareça na minha prateleira Crystal, seja inserido, eu seguro a tecla Ctrl e a tecla Shift e clico com o botão esquerdo, por exemplo, aqui na palavra Cone. Verifique que quando eu fiz isso, eu adicionei a prateleira, o ícone vai me permitir usar o atalho para ter acesso a essa opção aqui que me permite inserir cones aí na minha área. Então, com isso, eu utilizando a Shelf, eu tenho uma forma mais rápida e fácil de usar o recurso. Se eu clicar aqui no ícone, por exemplo, eu posso vir aqui na área e desenhar a forma. Melhor do que ter que vir aqui, clicar em Create, clicar em cima, clicar em Polygon, depois vir aqui em Cone, clicar em Cone para depois ter a ferramenta e acionar a ferramenta que irá fazer a forma. Então, as prateleiras vão servir para facilitar a nossa vida aqui no processo. Vocês vão verificar aqui que da opção de prateleira General até N-Clout, quando eu clicar com o botão esquerdo, eu tenho uma gama de atalhos, que são atalhos pertinentes a ferramentas existentes no menu. Só uma dica, nem todos os recursos e ferramentas que constam no menu vão estar presentes aqui na Shelf. Aqui na barra de menu, nós temos uma gama imensa de recursos e de ferramentas disponíveis. Porém, nós vamos ter aqui nas Shelf aquelas ferramentas que são mais usadas aí durante o processo. Peço a vocês que aqui de General até N-Clout, vocês não aterem nem mexem em uma dessas configurações, porque todos esses ícones vão ser muito interessantes para vocês utilizarem em nossos projetos. Nessa guia Custom, que foi a guia que nós criamos, onde adicionamos aqui esse ícone, nós podemos fazer alterações e podemos adicionar outras prateleiras, se assim for o desejo. Para isso, nós contamos aqui, na lateral esquerda, com essa caixinha que nós podemos clicar com o botão esquerdo, nessa setinha que está aqui embaixo, nós abrimos aqui a possibilidade de trabalharmos com a edição de Shelf. Por exemplo, se eu selecionar a guia Custom, clicar aqui em Shelf Editor, eu vou abrir aqui a configuração dessa shelf. Vocês vão ver que eu tenho o nome dela aqui, ó, Custom. Se eu quiser renomeá-la, eu posso vir aqui, apagar esse nome Custom, posso botar um nome, por exemplo, teste. Aqui embaixo eu posso alterar a cor, posso modificar o background, a transparência, eu posso fazer algumas alterações necessárias, mexendo aqui nessas configurações. Eu não mexerei em nada por enquanto, tá? Mas aqui, depois que eu fizer as alterações, eu posso simplesmente salvar. E aqui, ó, eu tenho a minha guia agora chamada de teste. Independente de termos essa guia teste, eu posso criar novas guias aqui. Basta eu clicar nessa caixinha, que aqui eu tenho a opção New Shelf, tá vendo aqui? E, clicando nela, ele vai me perguntar qual o nome da nova prateleira que eu queira dar. Por exemplo, eu vou dar agora o nome Custom. Quando eu der o OK, eu crio lá na minha aba de guias uma prateleira com o nome Custom. Clicando nela, eu vou ter, ó, já um objeto que havia adicionado anteriormente. Se eu quiser deletar a guia, basta eu selecioná-la com o botão esquerdo, vim aqui na caixa de edição, simplesmente aqui nessa opção Delete Shelf, eu clico e apago, ele vai me perguntar se eu quero realmente deletar ou não, dou um OK e excluo ela da minha área. Caso eu queira salvar as shelves que eu tenho aí na minha área de trabalho, eu posso utilizar essa opção Save All Shelfs, que é a coletânea de shelves. Caso eu queira carregar, eu utilizo a opção Load Shelfs, e aí eu carrego. Então, vocês já entenderam aí como é importante o uso das shelves, das prateleiras, pois elas vão facilitar as nossas atividades aqui nos nossos projetos na Via Port. Vamos então aguardar o próximo tutorial e até breve. Um grande abraço! Legenda Adriana Zanotto